Desde a madrugada do sábado, a movimentação no ginásio municipal Hélio Gelen de Mariópolis foi intensa. Amigos, moradores e familiares que deram o último adeus a Neuri Gelen, atual prefeito de Mariópolis, que estava em seu quinto mandato. Ele tinha 71 anos. De acordo com a filha, Raquel Gelen, Neuri reclamava de fortes dores de cabeça e passou por um procedimento para a retirada de um coágulo no cérebro no início de janeiro. Ele começou lá em dezembro com essa dor de cabeça e a gente dava um remédio aqui, fazia uma consulta ali, mas só aqui a nível de posto e tal. Aí quando chegou no dia 13 de janeiro, a gente resolveu levar ele para Pato Branco e daí o médico fez uma tomografia e constatou mesmo que ele tinha dois coágulos na cabeça. Aí ele fez um procedimento para drenar esse coágulo e estava tudo bem, tudo ok. Deu tudo bem a cirurgia, ele estava se recuperando, aí o médico deu alta, mas ele como sendo a Neuri, ele não sossegou. Durante o período não deu dor de cabeça, mas aí começou tudo de novo e isso começou a preocupar novamente. Então ele foi consultar na segunda-feira passada, até para terça, ficou internado um dia. Aí ali, anterior à festa da uva, na quinta-feira, dia 23, ele não conseguiu mais aguentar de dor. Aí a gente levou ele novamente, o médico deu um sedativo para ele, para ver se ele se acalmava, se ele conseguia se acalmar. E, na verdade, não adiantou muito, porque quando foi tirado esse sedativo, ele já não estava mais correspondendo. E daí no domingo, sim, que ele realmente passou mal, aí o médico teve que fazer outra intervenção. Foi para a UTI, estava bem, assim, estava bem da cirurgia, mas à meia-noite ele já teve que ser entubado e sedado. E depois daquilo ele não acordou mais. O vice-prefeito de Mariópolis, Tobias Geller, falou sobre o aprendizado ao lado de Neuri. Principalmente responsabilidade, uma pessoa muito responsável, preocupada com o município. Tanto agora, nesses dias que ele estava enfermo, ele não conseguia ficar quieto na questão de preocupação com a festa da uva agora, preocupação com as contas, ele sempre me orientava no sentido, não podemos nos comprometer agora, porque nós passamos, mas o município fica. E é isso que a gente leva e tenta seguir a seriedade, a dedicação que ele tem pelo município. Entre as autoridades políticas que estiveram no velório para se despedir, a deputada federal, Leandre Dalponte. Ela falou sobre a amizade com o prefeito e o empenho que ele demonstrava à frente do Poder Executivo. A gente não queria acreditar ao longo da semana que isso podia acontecer, porque você nunca espera. E o Neuri sempre foi uma pessoa muito séria, ensinou muito a gente. E eu acredito que praticamente todas as conquistas que o Sudoeste teve, o Neuri teve uma participação muito especial. Sérgio Frigoto, vereador em Mariópolis, nos contou que conheceu o Neuri na juventude e que ambos ingressaram na carreira política na década de 1990. Também falou como o Neuri era empenhado em trabalhar para a comunidade mariopolitana. Sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa honesta, simples, que ele só pensava no município, trabalhando pelo município. Ele queria que as coisas acontecessem. Neuri deixa esposa, três filhos e um neto. O que eu vou guardar do meu pai é tudo que ele transmitiu durante todo esse tempo. Que ele, principalmente na prefeitura, a maneira como ele trabalhou, a ética que ele tinha, a honestidade. Então assim, a gente tem muito orgulho.